Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse anel aqui, que é uma graça, super fácil de fazer e fica um charme, né? Então, se você quer aprender, fique aí, fique no vídeo até o final. E, como sempre, se inscrevam no canal, não esqueçam, deixem seu like, deixem um comentário aqui, que ajuda bastante. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai distribuir pra mais pessoas. Então, vamos aos materiais? Nós vamos usar pra fazer esse anel pitanguinhas, eu tô usando essa cor aqui, é um dourado com marrom, eu não sei definir ainda essa cor. E miçanga jablonex número 9 barra 0, a cor mais próxima que eu achei pra fazer aqui essa voltinha do anel, foi essa daqui, que é um tom de marsala, tá? E você pode fazer uma combinação de cores aí. E eu vou usar o fio de nylon 0,20, pode ser o 0,20, o 0,25, você pode cortar cerca de 40, 45 centímetros de fio, tá bom? Bom, pra começar, nós vamos colocar seis pitangas em um dos lá, em uma das pontas. Cinco, e a sexta, a gente vai entrelaçar as duas pontas, então, você pode colocar aqui e entrelaçar as pontas aqui, ó, dessa forma. Segura aqui nas duas pontas, leva até o final, vai ficar assim, ó, vai formar uma florzinha. Agora, nessa ponta do lado esquerdo, você vai colocar, a gente sempre vai fazer, deixa eu explicar pra vocês entenderem. Nós sempre vamos fazer essa florzinha aqui, ó, de seis pétalas. Então, já tem uma pétala aqui no fio, né? Nós precisamos colocar mais cinco miçangas pra continuar com seis pétalas. Então, nós vamos colocar cinco miçangas, não, desculpa, cinco pitangas. Ó, coloquei quatro, aí na quinta, a gente vai entrelaçar. Dessa forma. Leva até o final. Agora, vocês perceberam que juntou essas duas pétalas aqui, ó, aí você vai passar essa ponta aqui por dentro dessa pitanga daqui, ó. Dessa forma. Aí, vai ficar assim, uma ponta saindo dessa pitanga e outra ponta saindo dessa pitanga. Agora, nós temos duas pitangas já na linha. Então, nós precisamos, pra completar seis, precisamos colocar quatro. Então, vamos colocar mais quatro pitangas. E vamos entrelaçar nessa quarta pitanga aqui, ó. Ó, tá vendo? Já formou mais uma flor. Agora, esse fio de cá, a gente vai passar por dentro dessa pitanga aqui, ó, que tá mais próxima aqui. Agora, no fio de cá, vamos colocar mais quatro, que é sempre com seis pétalas, tá? Que a gente vai fazer essa flor. Colocamos três, agora, na quarta, a gente vai entrelaçar. E aí, vamos repetir o processo. Essa ponta, essa linha de cá que tá saindo daqui, nós vamos passar por dentro dessa próxima pitanga aqui. Aí, de novo, nós temos duas, agora, vamos colocar mais quatro e entrelaçar na quarta. Agora, a gente vai entrelaçar. E aí, de novo, esse fio que tá saindo dessa pitanga aqui, nós vamos passar por dentro dessa aqui, ó, que tá mais próxima aqui. De novo, temos duas, vamos colocar mais quatro e entrelaçar na quarta. A gente entrelaça aqui na quarta. Ó, agora, aqui, a gente já tá, só falta uma florzinha, tá vendo? Pra formar aqui. Agora, nós vamos passar por dentro de duas pitangas. Dessa daqui e dessa daqui. Então, ele vai sair ali em cima, o fio. Ó, passamos por dentro dessa. Ele saiu aqui atrás. E agora, vamos passar por dentro dessa. Então, ó. O fio estava saindo dentro dessa. Gente, minha unha tá suja de caneta. Aí, eu passei por dentro dessa aqui do meio e por dentro dessa daqui, ó. Ele saiu aqui em cima. Agora, já tem três pitangas no fio. Agora, a gente vai colocar uma de cada lado. Então, vamos colocar uma nessa ponta. E uma na ponta de cá. E uma pra entrelaçar. Aí, puxa. E aqui, a gente finalizou o topo do anel, que é essa parte aqui, ó. Agora, nós vamos começar a fazer a alcinha, que é a voltinha do anel. Então, nós vamos colocar em cada ponta duas miçangas. E vamos cruzar com uma miçanga. E vamos cruzar com uma miçanga. Vai ficar assim. Aí, o processo é sempre esse. Duas miçangas em cada ponta e cruza com uma miçanga. Então, vai ficando assim, ó. Aí, a gente vai repetir aqui o processo. Vou fazer mais uma vez com vocês, mas aí é só fazer dessa forma, repetindo esse passo, até dar o comprimento desejado, tá? Então, a gente coloca duas miçangas em cada ponta do fio. E uma miçanga pra cruzar. E vai ficando assim. Então, eu vou concluir aqui e já volto pra finalizar com vocês. O comprimento do meu dedo, aí você vai medindo aí o tamanho que você quer. E pra finalizar, aqui eu entrelacei, né, naquela miçanga. E agora, a gente vai colocar duas miçangas em cada fio, em cada ponta do fio. E agora, leva até o final. Aí, a gente vai ver o meio aqui, ó. Tá vendo que tem uma pitanga aqui? Vem aqui no meio, ó. Esta, 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 esta. Então, a do meio é esta daqui. A gente vai entrelaçar aqui nela, cruzar aqui nela. Então, o fio de cá, eu passo pro lado de cá. Puxo. E o desse lado, eu passo pra cá. Ó. Ó, tá vendo? Agora, vamos passar dentro dessas, esse daqui, esse fio aqui, a gente passa por dentro. Vamos circular uma florzinha pra dar um nó, tá? Então, essa ponta aqui, nós vamos passar dentro dessa pitanga, dessa daqui e dessa. Ele vai sair aqui. E esse fio de cá, nós vamos passar dentro dessa e dessa. Aqui, a gente pode dar um nó, tá? Que aí, já vai ficar bem preso. Ó, ele não tem problema, ele passou aqui dentro de duas, dessa e dessa. Então, esse daqui, a gente só passa dentro dessa pra encontrar com ele aqui. Ó, vocês perceberam que a gente circulou, deu a volta numa florzinha aqui e encontrou os dois fios. Um tá saindo dessa pitanga e o outro tá saindo dessa pitanga. Aqui, a gente vai dar um nó. Na verdade, pode dar uns três nozinhos aí. E aí, é só esconder a pontinha aqui dentro das pitangas. Ó, agora pode passar por dentro de algumas pitangas pra esconder o fio. Prontinho aqui, é só a gente finalizar. Então, assim a gente não corta rente ao nó. E o nosso anel está pronto. Então, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, convido, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem bastante like aqui, vários comentários, tá bom? Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar pra cada vez mais pessoas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!